Música Cantamos nessa canção O amor que existe em nós Deus nos fez assim Amém, coroa a nossa voz Faz parte da alegria Dói e também recebem Cada ser precisa do outro Todos têm algo oferecer Faz parte da alegria Dói e também recebem Cada ser precisa do outro Todos têm algo oferecer Perguntemos-nos a mim Quem já sabe que é assim Perguntemos-nos a mim Quem já sabe que é assim Música 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 Música